Música Nesse final de semana, pilotos de motocross de todo o Brasil e estrangeiros desembarcam em Arapiraca para participarem da nona edição do Vivo Motocross 2021. Tudo acontece às margens de um dos mais belos cartões postais da cidade, o Lago da Perucaba. A edição já conta com mais de 200 inscritos. A pista já está pronta. O cenário dispensa apresentações. Agora só falta um ronco dos motores. Essa é a nona edição do Vivo Motocross 2021. Música Ricardo Leão, organizador do evento, fala da expectativa para a nona edição do Vivo Motocross. É isso aí, Walter. Mais uma vez aqui, só agradecer a vocês, a TV Ops. Primeiramente a gente agradece a Deus, né? Sabe que para se fazer isso aqui não é fácil. A cada ano é uma história. As dificuldades, mas a gente vai vencendo. Primeiro a gente tem Deus na frente, né? É isso aí. A gente está aqui na expectativa, nos preparativos. Já tem pilotos espanhóis aqui na área de boxe. Todo ano ele já vem para cá, para a nossa cidade. Se ele veio à primeira edição em 2013 e está aqui na nona edição, eu acredito que porque o Vivo Motocross é diferente. Nasceu em 2013. Isso é um... Chega me arrepio. É um filho que eu fiz ele criar. É emocionante. É demais. Porque a gente sabe. A dificuldade que encontra. Sabe? Ainda estão querendo mexer com a gente aqui. Mas Deus está na frente. Ele não vai deixar isso acontecer. Tenho certeza. Está aqui a estrutura para atender todos o público em geral que vem prestigiar, recepcionar esse pessoal que vem de fora. Tem os pilotos de Arapiraca, de região do Agreste Alagoano, da capital. O estado de Alagoas está aqui hoje também. Alagoas, Pernambuco, Bahia, Sergipe, Rio Grande do Norte, Ceará, Paraíba, sul do país, fora do país. Então, assim, para atender bem as pessoas. Você sabe, Val, desde a primeira edição, eu nunca pensei em cobrar nada. Aqui é do povo, né? Aqui é do povo. Dois quilos de alimento vai para a arquibancada. O alimento é doado. Então, é outra ação que a gente faz. O Vivo Motocross faz, né? Doar esse alimento para quem precisa. Então, assim, está aberto ao público a partir de amanhã, sábado, dia 13 de novembro. A partir das oito horas, está aberto ao público. Dez horas, nós vamos ter uma bateria de treino, certo? E a segunda bateria de treino fica para as 13 horas e 30 minutos, que é o segundo horário do sábado agora. Então, assim, venham para cá, venham prestigiar, recepcionar esse pessoal que vem para cá, para a nossa cidade. Vamos valorizar o Vivo Motocross, que é de casa, é de Arapiraca, aqui, estado de Alagoas. Uma das atrações do Vivo Motocross 2021 é o experiente narrador de eventos Carira Cross. É um motocross que todos os pilotos, a parte da equipe de organização, narração, enfim, todos ficam esperando esse momento, porque é o maior do Nordeste, né? Nós temos dois motocross que no Nordeste tem a sua marca, que chama-se Arapiraca e Cubatina Paraíba. São dois motocross de grande nível. Então, tanto os pilotos como a organização têm essa expectativa para um grande evento. Quando é Arapiraca, a festa é incrível. O piloto espanhol José Feijó fala da sua expectativa para a participação da edição de 2021. É, eu levo acompanhando desde os comezos que Ricardo Leão me convidou a esta prova. Pronto, sempre fomos melhorando como pilotos e a prova foi melhorando tamén. Ano tras ano, vas aprendendo muitas coisas para melhorar e hoxe em dia, pois é uma das millores provas estruturadas que eu aqui corri no Nordeste. E todos os anos estou sendo convidado aqui a esta prova e pronto, sempre ven acolhido na melhor estrutura tamén do Nordeste, que é de Calixto Jr. E para mim, xa, aparte de ser um equipo, xa é quase uma família e pronto, o ano que vem, se Deus quiser, vou estar aqui de novo tamén. É certo que estes anos de transição de cara a pandemia tamén trocou um bocado as coisas para complicado, para... Pronto, para... Eu na España, personalmente, complicou-se um bocado o que é o evento, né? É como se este ano estuveramos comezando uma fase de descanso de cara ao ano da pandemia, porque foi um ano para esquecer para todos de cara ao esporte e cara aos negocios e tudo o que conlevou esa enfermidade, né? Mas pronto, acho que todo vai correr bem. Este ano estamos esperando un grande evento con pilotos de monto nivel. Por a miña parte, espero fazer o melhor posible para deixar a melhor equipa do Nordeste, como é a de Calixto Jr., con bom resultado. E o meu amigo Ricardo Leão, dar os parabéns por estar um ano mais aqui.